Será que os seus filhos são realmente seus? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar internacionalmente de acordo com algumas características da sua vida, como conseguir uma segunda cidadania, ter o segundo passaporte, você ter outras residências por domicílio, que é você tirar a célula de identidade do país, podendo viver naquele país, trocar sua residência fiscal para outro país, pagar impostos naquele país, sendo que você teria que viver nele, abertura de empresa em outro país, seja patrimonial ou operacional, abertura de conta bancária em outros países, investimentos em imóveis em outros países, mercado financeiro e por aí vai. Tem muita coisa aí que a gente pode conversar aqui no canal e quem acompanha sabe a quantidade de material e informações importantes que tem aqui no nosso canal. Bom, hoje eu quero levantar um assunto importante, teve o dia dos pais agora no domingo, e eu vejo que é muito importante, eu não tenho filho, decidi não ter filho, eu e minha esposa, a gente decidiu que por diversos, é bem pessoal isso, motivos pessoais, estratégicos de vida, etc., a gente não quer ter, é muito pesado nos dias de hoje, e a gente vê que muitas pessoas sofrem muito nos dias de hoje, além de gostar e tudo dessa parte parental, as pessoas sofrem muito devido ao estado, não só os problemas que já existem, de doenças, psiquiátricas, psicológicas, tudo que pode acontecer de ruim, não estou dizendo que não possa ter coisas boas, sim, pode, mas tudo que pode acontecer de ruim em termos de saúde, mas também o que o estado pode fazer de ruim em cima de tudo isso. Então, eu não tenho, mas eu sou um grande observador da sociedade, e como eu estudo a fundo a teoria das bandeiras, eu consigo perceber o quão ruim é o estado em cima disso. O estado, ele não é dono somente da gente, dos nossos bens, ele é dono em cima dos nossos filhos, da nossa segurança, do nosso patrimônio, da nossa saúde, o estado é dono, nós somos escravos do estado, é por isso que a teoria das bandeiras está aqui, para nos salvar, é a única forma de a gente se proteger contra o estado, o estado é o maior inimigo de você, é o seu maior inimigo, certo? Então, como é que a gente pode analisar essa questão? Antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui, a nossa comunidade Plano B, seja membro VIP e aprenda a blindar o seu patrimônio e a sua família contra o estado brasileiro. Muitas pessoas vão dizer, mas blindar é meio exagero, não, não, muita gente diz, ah, mas é proteção patrimonial, não é blindagem, quando eu falo blindagem da família e do patrimônio, é porque a teoria das bandeiras chega o mais perto da proteção total, é somente com a teoria das bandeiras, o resto é utopia, acima da teoria das bandeiras é utopia, é eliminar o estado. Nessa comunidade você vai ter conteúdo que não tem, acima, mais aprofundado que não está aqui no canal. Então, a gente fala sobre internacionalização, criar o Plano B, a introdução da teoria das bandeiras, estudando mais a fundo da teoria das bandeiras, os quatro passos para ser um brasileiro sem fronteiras, vídeos semanais, exclusivos somente para a comunidade VIP, análise de todos esses países aqui, nós temos dois planos, um plano mais básico, que você não tem compromisso, pode ser mensal, e um plano anual, que você paga praticamente um real por dia, durante os 12 meses, que você tem bem mais bônus. A gente vai lançar um terceiro plano, que vai ter muito mais conteúdo, muito mais bônus, então espere ou já entre aqui em algum desses, certo? Aqui nessa comunidade a gente já fala, já falei sobre esse tema de hoje, já falei, já disse como se proteger, mas, se você quiser conversar sobre o seu caso específico, que eu fale com você diretamente, marque uma consulta de 25 minutos, ou de 50 minutos, todos os links abaixo, no comentário fixado, ou na descrição. Bom, como eu disse, na comunidade eu já falei sobre isso, nos eventos que a gente fez, presencial eu já falei sobre isso, e o que eu tenho a dizer? O filho que você põe no mundo, dependendo do país que você colocar, ele é mais seu, em outros países ele é menos seu, mas totalmente seu ele não é. Por quê? Primeiro que, quando você coloca ele no mundo, ele tem direitos, tá? Ele pode ter mais direitos, quando ele tem três meses de gestação já, ou dois meses, ou assim que já tem um embrião e tudo, ou até os nove meses. Por exemplo, tem países que aceitam, né, a interrupção da gravidez, ou estados que aceitam, outros, de jeito nenhum. Então, por exemplo, você casa, com uma, não, você tem só uma relação com uma mulher, uma relação, simplesmente, ficou com uma mulher, ou vice-versa, sei lá, você ficou com uma mulher, e, simplesmente, ela quis fazer uma interrupção na gravidez. Ela tem o direito, em diversos países, de fazer isso, e você tem que ficar quieto. Certo? Então, isso é uma coisa. Tem países que não, não permite, ela estaria cometendo um crime. Então, o país vai decidir. Depois que nasce, aí, a criança tem direitos, e os pais têm deveres. Certo? Então, o pai, e a mãe, quando eu digo, os pais, o casal, têm, deveres, para o estado, de cuidar aquela criança. Se, por um acaso, os pais, não cumprirem com aqueles deveres, o estado, toma a criança, e passa, para outros pais. aí depende de cada país. Mas sim, você pode perder o seu filho para o estado. Aí você vai dizer, tá, mas isso é, assim, o absurdo do absurdo, não é. Cada vez mais, se vocês observarem, vão aumentar essas exigências. exigências. E essas exigências podem ser absurdas, para cada estado, cada país. Por exemplo, teve, no Canadá, se eu não me engano, um pai, que não pôde, não pôde fazer nada, a criança, com 12 anos, se eu não me engano, quis trocar de sexo, e trocou de sexo. E o pai não pôde fazer nada, porque a lei daquele país, permitiu isso. Então, quem é, o, não vou dizer dono, quem é responsável, por aquela criança, de 12 anos? É o estado, ou, são os pais? O estado, decidiu, que a criança podia. então, o estado, cada vez mais, vai bagunçar, principalmente, os estados de esquerda, vão bagunçar as famílias, porque, essa é a intenção, a intenção, de um estado socialista, é acabar, com a religião, igreja, família, e a criança, é o hospedário, da revolução, escola de Frankfurt. a criança, ela é, é, é feito, uma lavagem cerebral, em toda a educação, da criança, para que ela se volte, contra os pais, e cria uma revolução, na sociedade. Eles não querem acabar, com a criança, e não querem acabar, com que você não tenha filhos. Eles querem continuar, que você pense, que é legal ter filhos, não tem problema nenhum, você faz o filho, e você entrega o filho, para eles. É o que eles querem. Aí vira uma batalha, entre você conseguir, que o seu filho não caia, né, nas graças da esquerda. E se você for ver, se você conseguir, né, não permitir, que o seu filho, não caia, durante todo o primeiro grau, e o segundo grau, hoje é ensino fundamental, ensino médio, caiu na faculdade, olha a dificuldade, para você conseguir, porque normalmente, um adolescente, um adolescente mais rebelde, né, na fase adulta, você tem que lutar, contra as drogas, você tem que lutar, contra a questão, da, da, da criança, começar a namorar, e tal, naquela fase, e também, com a criança, ter vontade, de ser de esquerda, porque todo mundo, aquele ambiente todo, é de esquerda, e quem institui isso, é o governo, é o governo, a mídia, certo, certo, então ali, é que os pais, tem mais dificuldade, você vai dizer, mas tem 18 anos, e faz o que quer, não é assim, pelo menos, os pais, que eu conheço, os meus pais, todo mundo, que tem, um pouco de noção, coloca o filho, no mundo, e fica, se sente responsável, para o filho, até com 40, 50 anos, não vai, não se preocupar, não que seja responsável, mas não vai deixar, de se preocupar, certo, então, a pergunta, quando você coloca, o filho, na escolinha, o ensino fundamental, o ensino superior, não é ditado, não é organizado, pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, é isso? Se é, organizado, eles conseguem, fazer toda a lavagem cerebral, então, o professor, dentro da escola, e não interessa, a escola no Brasil, umas vão tentar, ser melhor, mas quem define, o tipo de educação, é o MEC, é do governo central, o que é um absurdo, o Estado Central, decidir, como uma escola, vai ensinar, o seu filho, é um extremo absurdo, você vai lutar, com o seu filho, né, chegando em casa, falando besteira, que ele aprendeu, com o professor, e você querendo ensinar, o que é certo, que você aprendeu, e se você, não aceitar, brigar, cada vez, o governo, vai fazer, com que o seu filho, brigue mais com você, porque eles, tem os métodos, os meios, e você, vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir, evitar, que o seu filho, seja, de esquerda, que entre nessa, nessa cultura woke, o pior de tudo, não é só, ter, pensamentos políticos, de esquerda, mas, em sim, entrar na cultura woke, e se perder completamente, com drogas, cultura woke, pensamento de esquerda, e aí? Se você, está no supermercado, né, isso, antigamente, era normal, estava lá, com o seu filho, no supermercado, o seu filho, começa a fazer, um escândalo, porque quer, comprar, pegar brinquedo, quer pegar, chocolate, acima do normal, começa, a fazer bagunça, aí você, pega o seu filho, mais pelo braço, com uma forma, mais firme, só isso, se tiver, alguém, que não gostou disso, e achou, que você, é violento, pode, te denunciar, e aí, cada vez mais, né, qualquer coisa, que você fizer, fora, do que o Estado, decidir, mais fácil, de você perder, seu filho, você, tem que seguir, todas as regras, do que o Estado, né, te, impor, aí você vai perguntar, mas como se resolve isso, a gente, né, não pode fazer nada, a teoria das bandeiras, é o que melhor, você pode fazer, o resto é utopia, como eu estava falando, é, assim, você, tem que, colocar, o máximo, mais Estados, na sua vida, para, que você, possa se proteger, tá, o que que eu quero dizer com isso, por exemplo, eu tenho, vocês sabem disso, eu tenho, aqui, os Estados Unidos, então eu posso, né, viver em qualquer Estado, dos Estados Unidos, e território, qualquer um, certo, então eu posso escolher, eu posso viver aqui no Panamá, posso viver no Uruguai, e posso viver no Paraguai, estou tirando a minha do Chile, posso escolher qualquer lugar, então, de acordo, com cada, características da minha vida, por exemplo, eu quero, a cidadania do Chile, então eu posso viver lá, durante cinco anos, e pegar a cidadania do Chile, é, eu gosto do Uruguai, porque, tem uma qualidade de vida boa, e eu quero viver dois anos lá, eu vou lá, vou viver no Uruguai, aqui no Panamá, é bom para ter empresa patrimonial, vou ter minha empresa patrimonial aqui, tenho grande segurança, em termos de bancos, vou ter minha conta bancária aqui, então você vai colocando, cada coisa, em cada país, certo, agora, o seu filho, é a mesma coisa, a educação do seu filho, também é a mesma coisa, onde é que eles vão fazer faculdade, onde é que eles vão estudar, onde é que você tem, mais segurança, que, não tem um MEC, para impor, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem MEC, cada escola, tem o seu meio de, de, o seu método de estudo, você pode escolher, você pode, ensinar o seu filho, em casa, nos Estados Unidos, então, ah, eu tive um filho, acabei de ter um filho, vou me mudar, para os Estados Unidos, porque lá, é a melhor forma, de educar o filho, de uma forma, conservadora, de direita, e ele vai, para uma faculdade, de direita, e lá tem, certo, ah, mas eu não consigo, para os Estados Unidos, no Chile também, dá para fazer isso, no Chile, você pode educar, o seu filho, eu tenho amigos, no Chile, que fazem isso, educa o seu filho, você contrata com professores particulares, ou ensina, e todo final de ano, e lá também, você pode escolher, meio do ano, ou final de ano, que acaba o ciclo, de ensino, ele faz uma prova, e era isso, agora, no Brasil, você não pode fazer isso, o Brasil controla você mais, tem países que é pior ainda, pior, então, assim, você pode escolher, onde, o que é mais importante, para você, é o seu filho, no momento, então, se mude, para um lugar, no qual, você possa fazer, educação do seu filho, da melhor forma, e provavelmente, óbvio, nessa questão de educação, do seu filho, o seu filho, ele, tem que seguir, as leis do país, com que você tenha, residência fiscal, ou seja, que você more, a maior parte do ano, entendeu, então, digamos que, você, você, de saída fiscal do Brasil, e você, diga para o Brasil, ó, eu não moro aqui mais no Brasil, e os meus filhos, estão indo comigo, você, não precisa, mais, cumprir, com a agenda do MEC, e com todas, as regulamentações, que o Brasil, impõe, com seus filhos, por quê? Porque você vai dizer, para o Brasil, que, você e seus filhos, vivem no Chile, você e seus filhos, moram nos Estados Unidos, e você está cumprindo, com o regulamento, as leis, dos Estados Unidos e do Chile, então, o Brasil não pode mais tomar, os seus filhos, não interessa, entendeu, e, tem outra coisa, que eu esqueci de falar, alistamento militar, alistamento militar, o Brasil, impõe, que todos os homens, tem que, pelo menos, se alistar, e depois ser dispensado, tem países, que você não precisa, fazer isso, como os Estados Unidos, você não precisa, se alistar, se você, não é, um, americano, com passaporte, americano, você simplesmente, mantém, o green card, que nem a gente tem, aqui ó, você, e seu filho, né, se ele não nasceu lá, ele nunca precisa, ir para a guerra, pelos Estados Unidos, deu uma guerra, nos Estados Unidos, você vaza de lá, e acabou, Chile é a mesma coisa, se você não quiser ser cidadão, e se você está vivendo, fora do Brasil, e o Brasil chama, o seu filho, para uma guerra, você não, não volta, não volta para o Brasil, e acabou o assunto, certo, então, e isso também tem que pensar, porque o Estado, e um político, pode decidir, se o seu filho, vai ter que morrer, na guerra, para, pelo, pelo, pelo um político, um político, pode dar uma canetada, como o Putin lá, o Zelensky, o Netanyahu, qualquer desses políticos, simplesmente, falam assim, ó, aqui, é a caneta, eu vou decidir, que o seu filho, vá para a guerra, morrer, por mim, e você não pode fazer nada, porque o seu filho, não é seu, beleza, bom, espero que você tenha entendido, né, pode dizer que você discorda, não discorda, aqui nos comentários, mas dê, né, uma explicação razoável, para dizer, realmente, você está errado, o filho realmente é meu, e eu posso fazer o que eu quiser, coloque aí, se você discorda, se você concorda, coloque aí também nos comentários, divulgue esse vídeo, porque ele é muito importante, para todos os pais, mães, etc, Se você quer um conteúdo mais aprofundado, sobre tudo isso que eu falo, comunidade Plano B, link aqui na descrição, e se você quiser falar comigo, consulta de 25 minutos, ou 50 minutos, aqui também você pode marcar comigo, certo? E aí a gente pode te ajudar a resolver, todas as bandeiras que você quer ficar nos países, seja, ter uma outra residência, trocar sua residência fiscal, mudar para um país, abrir uma empresa aqui no Palamá, abrir uma conta bancária, comprar um imóvel em Miami, Orlando, e por aí vai, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos, e até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri